Seja bem-vindinho a mais um vídeo do meu canal, prazer pra quem não me conhece, meu nome é Richard Dubovic Tá aqui nas redes sociais, me segue lá e eu faço V-Direct E o V-Direct de hoje é mais um V-Direct a pedidos e dessa vez é do Diogo Dias Um beijo Diogo, obrigado pelo comentário Ele falou outra música, então ele já pediu uma outra desse grupo e eu não trouxe a bafa Mas ele falou que é a música do Free Harmony Que Harmony, não sei se é assim, porque vocês sabem que eu não sei pronunciar direito as músicas Por exemplo, a Expa, eu ficava a Expa, a Expa, não me falava que é Expa Então né, vamos dar aquela bafadinha, mas a música que ele recomenda é DUM DURUM DURUM, bora reagir Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva Deixa seu like se você gosta de V-Direct, um comentário de algum vídeo que você quer que eu faça E aqui na descrição tá rolando uma vaquinha pra me ajudar a comprar um celular novo Então se você puder me ajudar de alguma forma, será muito bem-vinda, obrigado Bora começar, gente, pelo que eu vi na capa são meninos Já gostei, porque eu gosto de meninos As meninas, ó, pulam lá fora Bora começar Estátua! Ninguém se mexe Ih, perdeu O cara pintado É rock? É rock? É Merda, você tá gravando Olha os cabelos São tóticos com o cabelinho Ai, eu sou engraçadinho Os cabelos Olha os cabelos Olha os cabelos Os cabelos Dos cabelos Os cabelos Lindo Eita Campeão esse, hein? Já ganhou meu coração Olha o cabelinho Eita, como luta Eita, como faz o reverse O reverse, gente Olha gente! Uh! Lindo! Olha! A colografia de boxe tá ficando ali. Amei essa ideia! Tá gravando né? Lindo! 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 Eles vão fazer vários esportes e várias danças! Que legal! Eita! Que amor incrível! Eita! Como faz rap! Lindo! Amei! Gente! Amei essa parte! Na lavanderia! Amei! 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 Gostei muito deles Tudo gostoso Eu pegava Se eu pudesse, se eles quisessem E é isso Agora me diz você, o que achou de dududum Deixa aqui no seu comentário Deixa o comentário também de algum outro vídeo que você quer que eu faça Te convido pra assistir mais vídeos aqui do meu canal Não se esquece de se inscrever, deixar o like E me seguir nas minhas redes sociais Até mais